Apresenta, Xecapi no rádio. Olha, hoje dia 26 de abril é o dia nacional de combate à hipertensão. As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo, inclusive no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais de 14 milhões de pessoas morrem por problemas como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e outras questões relacionadas. Muitos casos poderiam ser evitados com o controle da hipertensão arterial e do colesterol, entre outros fatores de risco que podem levar à ocorrência das doenças cardiovasculares. Para falar sobre esse assunto, a hipertensão arterial na terceira idade, nada melhor do que o Dr. Belizio Neto. Dr. Belizio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez do Xecapi no rádio e sempre trazendo temas relevantes que possam melhorar a assistência, a educação da população ouvinte. Combate a hipertensão na terceira idade. Está presente sempre? Olha, Marcos, a hipertensão, como você bem falou, na verdade as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo. O povo morre de doença cardiovascular, infarto, AVC e aí por diante. E o principal fator de risco, ou seja, o principal motivo que leva essas pessoas a terem essas doenças cardiovasculares é a hipertensão, é a pressão alta. Então, a pressão alta é, de todos os fatores de risco, o que mais contribui para a doença cardiovascular. Por isso a importância da gente combater. E ela tem um detalhe que faz com que as pessoas não façam uma adesão adequada ao tratamento, que é o fato dela não dar sintomas. Ela é silenciosa. É uma doença que você tem níveis de pressão alterados e pode não sentir nada. Então, ela tem esse perigo. Falando da terceira idade, é uma doença de idoso. À medida que a gente envelhece, as artérias vão enrijecendo, elas vão ficando mais difíceis de aumentar e diminuir o seu tamanho, ou seja, menos elásticas. Então, o indivíduo, à medida que envelhece, ele tende a ter níveis de pressão mais altos. Para você ter ideia, em torno de 70 anos, 70, 75% das pessoas têm hipertensão. Quase todos os idosos. Acima de 80 anos, mais de 80% das pessoas têm hipertensão. Então, é uma doença extremamente prevalente com a idade. A hipertensão, Marcos, no paciente idoso, além de ela ter esse risco de morte cardiovascular, de colocar o paciente para ter AVC, de colocar o paciente para ter infarto, colocar o paciente para perder o rim, uma insuficiência renal, de colocar o paciente para perder a visão por uma retinopatia hipertensiva, colocar o paciente para ter inúmeras consequências. Ela tem um detalhe, uma especificidade nos pacientes idosos, porque é uma população que tem outras comorbidades. Então, o manejo da hipertensão é sempre um desafio nos pacientes idosos. O paciente idoso é aquele paciente que tem uma marcha alterada, que tem uma dificuldade de andar maior, tem um desequilíbrio. E muitas vezes, se você trata essa hipertensão de maneira inadequada, não levando em conta, isso você pode colocar o indivíduo a sofrer uma queda. Você pode fazer, por exemplo, uma medicação diurética, ele aumentar o número de vezes que vai no banheiro e nesse trajeto ele sofreu uma queda. Você pode induzir o indivíduo quando você trata de maneira inadequada, ou você não, na sua avaliação, você não identifica que ele tem um risco de hipotensão ortostática, que é uma complicação no paciente idoso. O que é isso? Uma queda de pressão. Ele tem tendência a cair a pressão e você medica esse paciente com um medicamento que piora essa hipotensão ortostática. O paciente vai ter desmaios, ele pode ter cair, ele pode ter simplesmente mais problemas do que você controlando essa pressão. Então, você tem que ter alguns cuidados em virtude de ser uma população que tem outras doenças crônicas. Eu dei o exemplo da marcha, eu dei o exemplo da piora da incontinência urinária, dele urinar mais, eu dei o exemplo de aumentar. Você tem que ter cuidado quando você vai fazer o diagnóstico da hipertensão, de estar também verificando o risco dessa hipotensão ortostática. Ter muito cuidado também nos falsos diagnósticos, na pseudo-hipertensão. O indivíduo idoso tem muito mais pseudo-hipertensão, que é aquela hipertensão mascarada. O paciente, na verdade, só sobe a pressão quando vai no consultório ou ele tem uma rigidez das artérias tão grande que essa pressão não é a pressão real dele. Você tem que fazer uma manobra que a gente faz, chamada manobra de Oslo, para ver se essas artérias não estão tão calcificadas e aquela pressão que deu não está superestimada, não está acima. E aí, caso você entre com um medicamento, você ou você tente abaixar mais, você induz o paciente a ter hipotensão. Os indivíduos com hipotensão, eles sofrem muito. Já falei aqui da questão das quedas. Então, a relação da hipertensão não é só no indivíduo idoso, a gente não pensa só no desfecho de mortalidade, de morrer do coração ou de ter AVC. A gente pensa em quedas, a gente pensa em incontinência urinária, a gente pensa em depressão, pacientes que têm hipertensão. Alguns medicamentos que fazem hipertensão, eles podem causar depressão, eles podem piorar o quadro de depressão. Tem muita interação dos medicamentos antipertensivos com antidepressivos. Os idosos tomam esses medicamentos, têm uma incidência de depressão maior. Há uma relação com a demência, por exemplo, a hipertensão na meia-idade, na nossa idade aqui, quando não tratada, ela leva à demência. É um fator de risco direto para o paciente ter demência de Alzheimer. E o desafio que é você ter um paciente que tem uma demência de Alzheimer e ter que tratar a hipertensão dele. O que se sabe hoje é que esses pacientes com menos vitalidade, a gente diria assim, os pacientes mais frágeis, eles têm pontos de corte, eles têm metas, eles têm objetivos a se manter, os valores da pressão deles são um pouco diferentes do adulto jovem. A gente tende a ser mais liberal, assim vamos dizer, nos idosos frágeis, vulneráveis, naqueles que têm muitas comorbidades. A gente tende, a gente tem uma divergência na literatura nesse aspecto, mas hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Geriatria, o Departamento de Cardiogeriatria, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Departamento de Cardiogeriatria, ela já recomenda manter, por exemplo, em pacientes frágeis, muito idosos, vulneráveis, níveis de pressão em torno de 15 por 9. Não é incomum, às vezes, às famílias, a gente reduzir a dose do antipertensivo, ou o paciente, a gente não começar logo de cara com o medicamento, o paciente está ali 14, 15 e um paciente 90 anos, 80, muito vulnerável, muito frágeis, a família, doutor, estou verificando a pressão e ela está dando 14, está dando 15, a gente tentar tranquilizar por causa dessa nova realidade. A gente tem muitos idosos acima de 80 anos, muitos idosos frágeis, esses pacientes, eles não foram, na grande maioria dos grandes estudos sobre hipertensão, eles não foram colocados, eles foram, na verdade, excluídos. Há uns que colocaram, alguns estudos que colocaram, mostraram o benefício de você manter essa pressão um pouquinho acima do normal, né? Não é a 11 por 7 é a ideal, a 12 por 8 é a ideal. A depender, logicamente, de outras comorbidades. É um tratamento desafiador, bastante individualizado, que você tem que pensar, não só no nível da pressão, não é só correr atrás da meta pressórica, mas pensar num cuidado, assim, centrado no paciente idoso, levando em consideração o equilíbrio, a memória, a depressão, a própria alimentação, a qualidade de vida em geral. Você não pode fazer com que o tratamento seja pior do que a doença. Abraça aqui, nossa amiga, diz que está aqui fazendo café, e lhe ouvindo é a Nazaré Chianca, lá em Jardim do Cidó, nossa amiga Nazaré. Dá um abraço, estou com saudade de Nazaré. Enquanto mais a gente se encontrou nem no consultório, nem nas redes sociais, manda um abraço. A última vez que eu a vi foi ela perguntando sobre o curso de cuidador na UFRN. A gente está montando, e vamos divulgar aquele projeto da nossa disciplina, de um grupo de cuidador para pacientes com parques, mas isso vou deixar em off para a gente ir mais para frente. E quem sabe não ser uma célula para a gente ter um grupo, fazer um curso de cuidador. Legal, bacana. Ouvindo pergunta aqui, quais são os principais problemas causados pela hipertensão no idoso? O que é que atinge mais o idoso, por exemplo? Diretamente a hipertensão, ela, vamos dizer, ela leva a lesão das artérias, no endotérgico, então diretamente ela é meio que um ferrugem dentro das artérias. Então ela vai causar obstrução, doença, inflamação dentro das artérias. E a gente tem artéria em todo o corpo, artéria nas pernas, então pode ter doença artéria obstrutiva periférica, pode ter, assim vamos dizer, entupimento nas artérias das pernas, entupimento, gerar entupimento, obstrução das artérias do coração, das coronárias, e aí você ter doença coronariana, sendo com infarto, com risco de infarto ou não. Você pode ter doença cerebral, então lesão direta no endotélio, e ela pode fazer uma complicação indireta através da famosa doença da aterosclerose, aquela doença de acúmulo de placa de gordura. Quando se junta as duas, essas lesões nas artérias se tornam muito mais agressivas. E aí o impacto da hipertensão em qualquer faixa etária é exatamente o impacto de morte, de risco de morte ou de dependência grave. De AVC, de infarto, de uma doença nos membros, nas pernas, de obstrução, nos rins, doença renal crônica, isso é o que ela causa em qualquer faixa etária. Mas no idoso tem aquelas particularidades que a gente falou há pouco tempo, né? Da hipertensão estar associada com outras doenças. Vou dar um outro exemplo. O paciente idoso, ele sofre muito com dor e ele, de vez por outra, tem que tomar um medicamento, até muitas vezes se automedica com anti-inflamatório. E o anti-inflamatório, ele piora a hipertensão, ele piora doenças cardíacas. Então, não é só a hipertensão, é o indivíduo que tem outras comorbidades que tem a hipertensão. Mas respondendo diretamente a ela, o que é que a hipertensão causa no idoso? Eu diria que morte por infarto, AVC e doenças crônicas secundárias à hipertensão, como doença renal crônica. E, de forma indireta, as complicações do tratamento da hipertensão, como hipotensão ortostática, que é a queda de pressão, quedas em continência urinária, demência, complicações a longo prazo. Tem mais perguntas chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belizio. Eu cuido da minha mãe, ela tem 82 anos, tem um grau de Alzheimer altíssimo. E todo dia, tarde, ela se agita muito, fica muito perturbada. Eu gostaria de saber o que eu deveria fazer, assim, pra isso não acontecer. Ela tá bem, bem, com um pouco mais, todo dia, tarde. Até umas seis, sete horas da noite, ela começa. De umas três pra quatro horas, até esse horário. O que é que causa isso? E tu beliz? Olha, esses pacientes que têm Alzheimer, eles fazem um fenômeno que a gente conhece como fenômeno do pôr do sol, fenômeno do sandal, né, em inglês. Tem outras pessoas que chamam fenômeno do entardecer, outros do crepúsculo. Mas é sabido que os pacientes que têm Alzheimer, eles pioram os sintomas comportamentais ao final da tarde, né, quando vai escurecer. Então, algumas medidas não medicamentosas. Medicamentosas, logicamente que esse paciente tem que estar com o tratamento do Alzheimer otimizado. Ele tem que estar com os medicamentos todos ajustados, nas doses certas, pra que a gente possa pensar em mudança comportamental no ambiente. Então, o que é que a gente recomenda? A transição do claro pro escuro, ela ser mais gradual. Por exemplo, não ficar... Quando vai anoitecendo, você ir acendendo as luzes, não apagar de vez aquele indivíduo... As luzes pra aquele indivíduo, pra que ele possa não ter esses sintomas. Tá mais atento que nesse final de tarde, ele vai tá um pouquinho mais descompensado. Vai querer fugir de casa, aí você dá uma volta com ele, na rua ou mesmo dentro de casa. Ele vai... Pode ficar agressivo, Ele pode querer não tomar banho, aí nessas horas você muda o horário do banho. Muitas vezes, a gente... Os sintomas, eles são... Começam a colocar a vida do paciente em risco ou estressar o cuidador. Nesses casos, a gente pode sim fazer uma medicação extra. Alguns medicamentos funcionam, mas na maioria das vezes, essa informação das famílias saberem que ele piora no final da tarde, se alivia muita angústia, porque eles ficam achando que tem alguma coisa que eles possam fazer e que não estão fazendo. Então, isso é normal dos pacientes com Alzheimer. Então, tente ver com um médico que cuida dela se tá com a medicação otimizada, ou seja, em doses corretas, medicamentos corretos. Tente medidas não medicamentosas como essa que eu falei, da transição do claro pro escuro. não deixar escurecer de uma hora pra outra, vá acendendo as luzes à medida que vá escurecendo. Esses pacientes, geralmente, eles dormem na penumbra. E saiba que nesse finalzinho da tarde, começo da noite, ele vai se agitar, você vai ter um cuidadozinho. Pra gente não estar super medicando o idoso, muitas vezes, por informação que o cuidador não tem. Então, é o fenômeno do pôr do sol, o fenômeno do entardecer, do crepúsculo, do sandal. Ok. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ouvir quer saber o seguinte. Se o meu pai tem 80 anos de idade, e reclama de dor de cabeça constantemente, tem alguma relação com a hipertensão? Olha, classicamente, a hipertensão não traz sintomas. Certo? Ela é uma doença silenciosa. O que muito se costuma associar é quando a gente tem uma dor de cabeça, geralmente, vai no pronto-socorro ou algum profissional de saúde verifica a pressão e ela pode estar um pouco aumentada. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, é a dor que está subindo um pouco a pressão. Não é a pressão que está dando a dor de cabeça. Então, nesses casos, é pouco provável que seja hipertensão. Quando o paciente tem dor de cabeça, o primeiro raciocínio que se tem não está incluído hipertensão. A gente pensa em cefaleia tensional, a gente pensa em chaqueca, a gente pensa em rinocinusita, a gente pensa em doenças oculares, a gente pensa em doenças na coluna, pensa em várias outras coisas antes de pensar hipertensão. Hipertensão pode causar uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça muito intensa quando ela está em níveis muito altos, muito altos, acima de 20 e já o paciente, na iminência de ter um rompimento de uma artéria, um AVC hemorrágico. Então, é pouco provável que a hipertensão, como é uma doença silenciosa, seja a causa da dor de cabeça. O que pode estar acontecendo, na verdade, é que a dor de cabeça possa subir a pressão. Não é um sintoma que a gente leva em consideração logo no início da avaliação de um paciente com queixa de dor de cabeça. Nosso ouvinte, infelizmente, apagou aqui a pergunta que tinha enviado aqui para o nosso programa. Com relação a essa questão da dor de cabeça, no caso, o ideal seria procurar realmente especialista? Eu não gosto, assim, de dizer ao paciente que se medique em casa, não. A pessoa com 80 anos, ela é uma pessoa, pela idade, ela pode ser um super idoso, um idoso robusto, ser um idoso com uma vitalidade imensa, mas a idade já diz que ela tem um risco maior de doenças mais graves acontecerem. A depender do paciente, se é um paciente que sempre tem, ele já tem um diagnóstico de uma cefaleia tensional, de uma enxaqueca, na maioria das vezes o próprio médico já deixa uma medicação para esses resgates, para essas crises. Quando não é um paciente que nunca teve uma dor de cabeça e teve uma dor de cabeça, ele tem que procurar um serviço de saúde, um pronto-socorro, alguma coisa nesse sentido, em virtude de ser um paciente idoso. Se tem alguma coisa que está diretamente relacionada, por exemplo, ele está em uma crise de sinusite, ele teve uma pancada na cabeça, aí a gente já tem uma causa mais direta. Mas eu sempre recomendo os pacientes do grupo dos muito idosos, esses acima de 80 anos, ou os pacientes frágeis, aqueles com a vitalidade menor, mais dependentes, a um sintoma qualquer, ele procurar uma assistência médica. Tem mais perguntas, bom dia. Bom dia. Gostaria de saber do médico. A minha mãe tem 60 anos, aí ela está conversando, aí diz uma coisa, quando passa um pedaço, ela já diz a mesma coisa. Gostaria de saber se isso pode ser o começo de mal de Alzheimer, e o que eu devo procurar. E o que eu tenho que procurar? Sem dúvida. A idade não fala muito a favor. 60 anos, se ela tiver um quadro de demência, de Alzheimer, é uma idade que a gente considera um Alzheimer precoce. Pode acontecer? Pode. É mais raro. Mas é um sintoma bem, é uma característica bem comum dos pacientes que têm um déficit cognitivo. Eles estão apresentando alguma coisa na cognição. Esse fato de repetir, de esquecer o que falou e daqui a pouco repetir novamente. Isso tem que ser avaliado, né? Tem que ser feito algum teste cognitivo, tem que ser feito alguns exames, inclusive exames de imagem, para a gente afastar causas, outras causas de déficit cognitivo. A gente não pode inferir, até pela idade, que pode ser Alzheimer. Tem um déficit, não é normal, não está normal. Mas, daí a dizer que Alzheimer são os que a gente fosse para uma paciente mais idosa, uma história familiar importante de Alzheimer na família, a gente poderia até dizer, olha, nessa faixa etária, a principal causa, a principal demência, a mais comum é o Alzheimer. Mas 60 anos é uma idade baixa para determinar uma demência de Alzheimer. A gente teria que pesquisar outras demências e ver se realmente esse déficit é na cognição realmente, através de testes e exames complementares. Quem tem diabetes, dá dor de cabeça? Depende. Diabetes, ela é uma doença que, na verdade, ela aumenta o nosso limiar de dor. Ou seja, a gente tem tendência a ter menos dores, teoricamente. Só que, quando passa de um certo ponto, essas dores, elas saem de uma dor somática e passam por uma dor neuropática. Tem um dor, assim, uma mudança de tipo de dor. mas, não tem uma relação direta de quem tem diabetes e tem mais dor de cabeça, não. O que acontece, muitas vezes, os medicamentos para diabetes, os anti-diabéticos, eles fazem a glicemia baixar, né? A função deles é essa. O paciente, muitas vezes, não tem o hábito de se alimentar a cada três horas e aí o jejum, ele pode facilitar uma dor de cabeça. Mas, é uma relação não muito, assim, como é que eu posso dizer, paciente que tem diabetes e tem dor de cabeça, não é uma relação tão direta, não. A gente teria que investigar outras causas para essa dor de cabeça. Dr. Delígio, médico-giriatra, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Nós vamos falar aqui de Flamengo porque no final de semana não foi muito bom pra gente. Nem me lembro. Então, eu fiz o meu prazo pra esquecer. Não tô nem lembrado do que aconteceu. O que é que aconteceu? Eu também não me lembro. Eu tô focado na Libertadores. Abraço. Abraço. 7 horas e 45 minutos, gente. Lembrar que nosso amigo Rui Avan tá aqui informando de que choveu 12 milímetros no bairro IPE aqui na zona leste da cidade de Caecó. Grande Rui, obrigado pela sua participação. 12 milímetros de chuva ontem lá no IPE. Gente, eu vou pro intervalo que começa, mas daqui a pouco no programa nós vamos conversar com o Aurizelio da Mega Solar. Você viu que teve um aumento, um reajuste de 20% na energia elétrica aqui no estado, né? Isso não acontece com quem tem energia solar. Daqui a pouco você vai saber aí como adquirir e com as facilidades. Hoje tá muito fácil, gente, você adquirir realmente o seu kit de energia solar. Daqui a pouco o Aurizelio da Mega Solar irá trazer dicas e promoções bacanas para os ouvintes aqui do nosso Panorama 95. Clínica São José dois, vinte e nove, vinte e três. No supermercado Ligue Zarb, você encontra ofertas mais do que especiais. Peito de frango Copacol, quilo, doze e noventa e nove. Farinha Dona Benta, um quilo. Sem fermento, quatro e quarenta e nove. Com fermento, quatro e setenta e oito. Café Melita tradicional ou extra forte duzentos e cinquenta gramas, sete e noventa e sete. Água sanitária igual um litro, um e cinquenta e oito. Ligue Zarb Supermercados, o endereço certo da economia é aqui. Ligue Zarb E aguardem, vem aí, mais uma super promoção. Caicó agora conta com a Veteripet, uma clínica veterinária especializada em pequenos animais. Com Pet Shop, atendimento veterinário, bioimagem, ultrassom, exames, internamento e cirurgias. Veteripet, mais saúde e carinho para o seu bichinho. Ligue 3421-1263. Ouça toda sexta-feira o médico veterinário Dr. Robson Góes no Panorama 95 com dicas de saúde animal. Veja bem as cores do mundo. Chegou o mês que você esperava para renovar seus óculos. Chegou o mês de liquidação na Óticas Mirna. Toda linha de armações e lentes exclusivas com 50% de desconto. Isso mesmo, tudo pela metade do preço. Procure a Óticas Mirna mais próxima, pois além de tudo, faça o mês